Muito boa tarde, meus amigos. O meu nome é Daniel Costa, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Curtam o vídeo, curtam e se inscrevam no canal. O tema que vos trago hoje é porquê o dinheiro do desemprego suíço é pago a Portugal. Que diz o seguinte, muitos trabalhadores estrangeiros podem reivindicar as alocações de desemprego em seus países de origem, durante as pausas de inverno, para cumprir a regulamentação sobre a livre circulação de pessoas, a Suíça é obrigada a cobrir esses custos. No ano passado a Suíça pagou subsídios de desemprego para 27 mil pessoas que vivem no exterior. O montante foi de quase 200 milhões de francos. A maior parte do dinheiro vai para as pessoas que vivem perto da fronteira com a Suíça, na França, Itália ou Alemanha, que perderam seus empregos na Suíça ou se demitiram. Os trabalhadores estrangeiros estão se beneficiando com um regulamento da União Europeia relacionando a livre circulação de pessoas que obriga a Suíça a contribuir com dinheiro para os países membros da União Europeia. A secretária do Estado de Economia seco da Suíça subestimou totalmente os custos desse sistema. A taxa de desemprego na Suíça aumentou para 5.1, que isto foi no ano de 2016, porque não é atualmente, porque atualmente deve ser mais. A taxa de desemprego na Suíça aumentou para 5.1, o pior resultado em seis anos. Como sequências de alta do franco, existem hoje cerca de 249 mil pessoas sem trabalho na Suíça. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, da OIT, são 37 mil desempregados a mais do que no mesmo período do ano passado. Os últimos números da OIT mostram um aumento mais acentuado nas taxas de desemprego de estrangeiros e jovens de 15 a 24 anos. Meus amigos, sobre o Fundo de Desemprego dos Portugueses, que quando chegam ao final dos nove meses vão para Portugal e vão receber o Fundo de Desemprego no nosso país, Portugal. Aqui diz uma notícia, tela a jornal de uma TV Suíça, destaca, o destaque foi sobre portugueses. Suíça paga subsídio de desemprego em Portugal. Muitos suíços estão um pouco indignados, derivado ao desemprego e estar a pagar subsídio de desemprego a portugueses diretamente para Portugal. Cerca de 1.700 portugueses que têm contratos de trabalho de contratos de trabalho que escreveram mal, que não é assim, por nove meses na Suíça. Receberam os outros três meses em Portugal no subsídio de desemprego, mas pago com dinheiro da Suíça. Esse tema teve tal impacto teve tal impacto que foi assunto de uma grande reputagem pelo canal de TV CRF no programa 10 for 10 no mês de maio, dia 19. Dia 19. Que girou esta grande polémica à volta deste assunto foi o motivo de que subsídio é muito mais elevado do que todos esperavam. De acordo com a reputagem da CRF, a Suíça paga uma fortuna que chega aos 4,5 milhões de francos ao Estado português para esses subsídios. Mas, segundo a reputagem, não são apenas os portugueses que se encontram nessa situação. Derivado à livre circulação, encontra-se muitas pessoas a insufruir do mesmo. Existem trabalhadores de várias nacionalidades como franceses, alemães e mesmo italianos. Toda esta polémica porque é que vamos explicar. A Suíça, as leis normalmente são seguidas à risca. Por isso, foi em busca de informações para compreender o porquê desta indivinação. E vejamos então o que se passa. Para ter direito ao subsídio, o desemprego terá que respeitar algumas regras. que é o seguinte, ou seja, tem de ter uma morada válida na Suíça. Porque para você receber o fundo de emprego na Suíça, você tem que ter aqui residência, moradia, estar aqui na Suíça. Pois é, meus amigos, o meu nome é Daniel Costa, um abraço.